Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo pra vocês aqui um videozinho top, uma maneira fácil e rápida de você desbugar aí o acampamento, quando você não consegue aí e tá montando aí o teu acampamento aí, o teu camping aí na sessão. Às vezes acontece a gente chegar na sessão, tem algum desafio, você precisa ir no acampamento, não consegue montar nem com reza braba e aí você tem duas opções. Ou você tenta ir pro modo livre, mudar de sessão na verdade e aí você cai naquele load infinito que não acaba nunca e aí você vai ter que fechar o aplicativo aí, entrar no jogo de novo, perder um tempão. Ou você fecha o aplicativo de cara, já abre de novo e reza pro teu acampamento aparecer aí na sessão, teu camping aparecer na sessão. Bom gente, então essa é uma alternativa que eu tô trazendo pra vocês, não deveria ser assim. A gente deveria poder montar o acampamento, o camping, a hora que quisesse, no local que quisesse, sem nenhuma dificuldade. Mas enquanto a Rockstar não resolve esse bug, enquanto continua esse bug, eu vou trazer essa alternativa pra vocês. Espero que essa dica seja útil pra vocês e que vocês passem um pouquinho menos de raiva utilizando essa dica que eu vou deixar aqui pra vocês, beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês com o meu jogador secundário, meu personagem secundário, o Django, gente. Então é o seguinte, já tentei puxar o acampamento várias e várias vezes aqui nessa sessão e ele não monta de jeito nenhum. Então eu vou puxar, tentar puxar aqui pra mostrar pra vocês que ele não tá montando. Deixa eu mostrar no mapa primeiro que eu não tô com o campamento montado em lugar nenhum no mapa aqui. Ele não monta, inclusive tava querendo fazer um desafio diário aqui, de doar ali alguns itens ali pro creeps e não consigo, porque o camping não monta de jeito nenhum. A única coisa que tem ali em azul é o meu bar de Monshine. Então eu vou tentar agora aqui, chamar aqui o camping e vocês vão ver que não vem de jeito nenhum. Ela tá apagada lá a primeira opção, vou chamar na segunda e não monta. Pode prestar atenção no minimapa, vou aumentar ele aqui. Vocês vão ver que não aparece o camping, não aparece o acampamento de jeito nenhum. Deixa eu mostrar no mapa. Eu vou fazer sem cortes, tá, gente? Olha só, não montou de jeito nenhum. Infelizmente tá tendo esse bug e muitas pessoas estão se estressando com isso. Então vamos lá, gente. Qual que é o primeiro passo aqui? Você vai clicar aqui, ó, setinha pra esquerda aí no teu controle. Deixa eu clicar aqui. Vou fazer bem devagar, tá? Setinha pra esquerda, duas vezes pra cima, início rápido, entre início rápido e aqui você vai entrar em uma série de controle. Entra na série de controle mesmo, tá? Vai sem dó lá na série de controle. Ah, Chacal, mas eu vou ter que sair da sessão e ir pra série de controle. Pois é, meu amigo, mas ou você faz isso ou você segue um amigo aí na pare e reza pra aparecer teu acampamento, ou você fecha o aplicativo e abre de novo. Pra mim, isso aí daqui é o método mais rápido de você desbugar o acampamento. Lembrando que depois que você fizer isso aqui, ele não buga mais enquanto você estiver na sessão. Então é uma vantagem aí, né? Não deveria ser assim, né? A gente fala de vantagem, mas não é. Na verdade é uma desvantagem aí da dona Rockstar, mas tá valendo. Vamos lá. Essa primeira parte, gente, eu não vou cortar. Eu vou fazer sem cortes pra vocês verem bem certinho como que funciona, tá? Então é o seguinte, ó, você chegou aqui no lobby aqui do conflito, o que que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente voltar para o modo livre. Quando você voltar pro modo livre, você vai ver que o seu acampamento tá montado ali naquela região que você estava, na região que você pediu. No meu caso aqui, você vai ver que o meu acampamento vai estar montado lá em Lagras, lá em Blue Walter Marshall lá, certo? Ah, Chacal, mas eu vim aqui pro conflito, fui pro conflito e o que que aconteceu? Eu não entrei no lobby, eu fui direto pro conflito em andamento. O que que eu faço? Não tem problema. Volta do conflito lá pra sessão livre, que quando você voltar, o seu acampamento já vai tá lá e vai tá desbugado. Eu vou aproveitar aqui pra limpar a arma e comprar a munição antes de voltar, já que eu tô aqui. E agora eu vou voltar aqui, gente. Olha só, bolinha, bolinha, segura o bolinha aqui. Vai aparecer essa mensagem e eu confirmo aqui pra mim e no caso pra sessão livre. Então eu vou fazer aqui, vou esperar aí, não vou cortar pra vocês verem. Vocês vão ver que quando eu chegar na sessão, o acampamento, no caso, o acampamento já vai tá até montado naquela área que eu estava ali, que seria em Lagras, Blue Walter Marshall, por ali. Então vamos lá, vamos aguardar um pouquinho mais. Enquanto isso, senta o dedo no like, vai de voadora, Rory Uger nesse like pra ajudar na divulgação do canal, gente. E não esqueça de convidar os seus amigos para se inscreverem aqui no canal. Tá aqui, gente. Inclusive, peguei até um desafio aqui. Então vamos lá no mapa. Ali tá meu acampamento, ó. Bem ali embaixo de Blue Walter Marshall. Tá vendo, gente? Então essa aí é a forma mais fácil, mais rápida de você desbugar aí o acampamento na sessão. Aqui você pode mudar esse acampamento do lugar, gente, que ele vai mudar rapidão agora, ele não vai bugar mais, ele não vai travar mais. A não ser que você saia da sessão. Aí pode você correr o risco, realmente, de na outra sessão acontecer isso mesmo, porque isso é um bug que tá dando. Infelizmente, não tem aí como a gente consertar 100%. Quem faz isso aí é Dona Rockstar. E a Dona Rockstar aí tá pisando na bola com a gente. Só nos resta aí. Tá tentando procurar aí alternativas pra... tá dando aquela burlada aí nesses bugs, né? Porque, cara, tá chato, tá... Pra não falar um palavrão, tá muito chato, tá muito chato mesmo ter que tá apelando aí pra outros artifícios aí pra desviar os bugs aí. Mas, infelizmente, como a gente gosta de jogar, é o que tem pra hoje, né, gente? É o que tem pra gente tá fazendo aí. Então, é... Espero que vocês gostem dessa dica. Eu vou tá dando um pulo ali no acampamento ali, pra vocês verem que ele tá ali no mesmo local. Tá tudo montado aqui, ó. Ele tá bem aqui. Eu vou mudar ele de lugar aqui primeiro, antes de tudo, eu vou mudar ele aqui pra vocês verem que ele muda rapidão, ó. Deixa eu mudar ele aqui. Vamos lá, vamos mudar ele de lugar aqui. Então, ele tá aqui, ó. Baianoah e vou pra Big Valley, lá, ó. Vou puxar... Presta atenção no minimapa ali, gente. Olha só, ó. Olha o minimapa. Já mudou, lá, ó. Tá vendo? Já mudou. Vou abrir o mapa aqui. Opa, apareceu um Monshiner aqui, hein? Beleza. Olha só, ele já saiu daqui, não tá mais aqui. Já tá lá em outra localização onde eu puxei ele lá, ó, em Big Valley. Beleza? Já tá aqui, já. Agora eu vou puxar ele de novo aqui pra Lagras, dois aqui, pra perto de Blue Walter Marshall aqui, ó. Olha só, olha só como ele vai mudar rápido, gente. Presta atenção no minimapa quando eu puxar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Olha só o minimapa. Já mudou, tá vendo? Então, ele desbugou, gente. Já tá aqui de novo, ó. Tá vendo? Então, com isso, a gente desbugou aí o camping aí, gente, o campamento aí na sessão. Então, agora você pode mudar ele pra onde você quiser aí, pra qualquer local aí do mapa aí que você quiser. Eu dei um corte aqui no vídeo, gente, porque eu fiz ali aquele Monshiner que tava ali pra ganhar aí uma... um leve aí de Monshiner aí pro Django aqui. E aí eu vim aqui pro acampamento aqui, pro meu camping aqui, onde ele estava aqui em Lagras, né? Abaixo de Blue Walter Marshall aqui. Então, tá aí essa dica. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar aquele super like. Vai de voadora. Rory Huger nesse like pra ajudar na divulgação do canal. E não esqueçam de convidar os seus amigos aí pra se inscreverem no canal também, gente. Vou convidar vocês também aí pra quem ainda não conhece o nosso clube aí de canais. E quem quiser se tornar um sócio aí no clube de canal aí, contribuir pro canal. A gente vai ter várias promoções aí pra frente pra quem estiver participando aí do clube de canal, gente. Do lado do vídeo aqui, do lado do botãozinho inscreva-se, tem aqui como participar do clube de canal. E tem um videozinho explicando aí também. Então seja aí um parceiro VIP aí. Dá uma mão aí pra gente poder tá tirando aí esses projetos que eu tenho aí do papel. Beleza? É isso aí, gente. Espero que vocês gostem dessa dica aí. O Django aqui, esse personagem vai ser sorteado também. Assim que a gente bater 100 mil inscritos aí, tem o Django e tem mais uma personagem feminina que eu tô upando aqui, que eu ganhei do nosso amigo Clayton, aqui o Lorde Clayton. E a gente vai tá sorteando isso aí assim que chegar em 100 mil inscritos. Então eu conto aí com a sua ajuda aí pra gente tá convidando mais pessoas, tá fazendo com que o canal cresça cada dia mais pra poder logo, logo tá sorteando aí esses dois personagens. E pra quem tá participando do clube de canal aí, muito obrigado, gente. A gente vai ter futuramente aí, assim que tiver um número maior de inscritos aí no clube de canal, a gente vai ter aí sorteios pra quem tá participando do clube de canal. Então a gente vai ter aí anuidade da PSN, de repente mais pra frente um controle, um jogo e assim por diante. Então muito obrigado pra quem estiver participando. Quem não estiver participando, quiser participar, clica aqui no botãozinho aqui, logo aqui embaixo do vídeo aqui, do lado do inscreva-se aqui pra conhecer aí as três opções aí que tem pra você tá participando, beleza? Um grande abraço a todos, gente. Fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Red Dead que o jogo tá bom demais.